O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Programa Encontro com Cristo um programa feito para você Sim, nós estamos aqui para dizer Jesus Misericordioso deseja derramar as graças infinitas do seu sagrado coração em sua vida com a ternura de Nossa Senhora dos Prazeres, como nós vemos neste testemunho Meu nome é Maria Porto, moro no Centro de Carvalho, Guarujá Eu fui para o grupo de oração e de volta eu senti uma coisa muito ruim na minha vista já ficando quase cega aí quando cheguei em casa coloquei a água venta do Padre Alberto que ele vence a água e o lenço de Nossa Senhora dos Prazeres e aí fiquei completamente curada Acredite, os milagres continuam acontecendo Meu nome é Padre Alberto Gambarini Sou paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo e eu quero que você me acompanhe também através do Facebook todos os dias você estará recebendo uma mensagem minha é muito fácil Alberto Gambarini ao lado do meu nome você clica em curtir e todos os dias nós estaremos juntos São Pio de Pietraltina nos diz deve-se caminhar em nuvens cada vez que se termina uma confissão é com esta visão espiritual que nós vamos agora rezar a oração de Jesus Jesus misericordioso, eterno Pai eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Amém Muitas vezes nós nos encontramos em situações difíceis as quais nos levam a entrar em desespero não conseguimos enxergar a luz no final do túnel nem sentir paz em nosso coração são os problemas do dia a dia pequenos ou grandes mas que nos incomodam ao ponto de tirar o nosso ânimo somos humanos e nem sempre as nossas forças são suficientes para suportar os fardos sejam eles quais forem não aceitamos a nossa realidade por isso nos sentimos infelizes e quantas vezes no fundo do poço nosso Deus porém é tão rico em misericórdia que sabendo da nossa fragilidade ele nos abastece com a sua força divina e coloca em nossas vidas pessoas ou acontecimentos que nos ajudam a continuar caminhando com esperança em 1 Tessalonicenses no capítulo 5 versículo 11 lemos consolai-vos mutuamente e edificai-vos uns aos outros levar uma palavra de consolo de paz nos faz bem edifica os irmãos isto significa o que? do mesmo modo como nós somos consolados por Deus nós temos que ser capazes de consolar também aos nossos semelhantes sim quando Deus vem para sarar estas feridas que nos machucam nós em retribuição a Ele em agradecimento devemos ser também daqueles que levam consolo que levam ânimo aprendamos a fazer isso em nossa família com a nossa esposa com o marido com os filhos fora de casa na igreja no trabalho e deste modo nós estaremos vivendo a mensagem da divina misericórdia sim hoje somos chamados a receber este consolo e também a levá-lo a quem dele necessita lembre-se meu querido e minha querida neste domingo eu estarei esperando você às 17 horas aqui na Rede Vida de Televisão com o nosso programa fique comigo um dia de cura e libertação libera a tua unção de cura nesse lugar dia 14 de setembro eu quero encontrar com você venha participar do nosso louvor de aniversário tema enchei-vos do Espírito Santo um dia de cura e libertação ao chegar você receberá uma unção nas mãos com o óleo bento e você receberá pela imposição das mãos a renovação do batismo no Espírito venha participar deste dia de louvor e milagres que Jesus está marcando para você dia 14 de setembro ginásio poliesportivo do hotel Del Verde Delfim Verde em Itapecerica da Serra das 8 às 17 horas e é muito fácil chegar em Itapecerica da Serra você que vem por Santo Amaro venha pela Avenida João Dias continuando pela estrada de Itapecerica Santo Amaro por Pinheiros venha pela Avenida Rebouças continue pela Avenida Francisco Morato e entre na BR-116 Rezes Bittencourt seguindo as placas Itapecerica da Serra eu vou estar esperando por você as pessoas constantemente me perguntam quem patrocina o programa Encontro com Cristo e a minha resposta é uma só todos aqueles que são ajudados pela nossa pregação você é uma destas pessoas? então ajude-nos a manter no ar o programa Encontro com Cristo com quanto você puder colaborar associe-se é muito fácil de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas ligue para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br do lado direito em faça a sua doação ou colabore espontaneamente neste banco dirija-se a qualquer agência do Banco Itaú e faça o seu depósito para Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 ou envie um cheque cruzado nominal ao Padre Alberto para Padre Alberto Caixa Postal 32 CEP 06850-970 Itapecerica da Serra, São Paulo Deus abençoe a você Abenção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora Diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia e com os seus pedidos de oração vamos colocar todos os dependentes do álcool e drogas se você se encontra nesta situação ou tem parentes e amigos lembre-se tudo é possível ao que crê coloque a mão no peito e sinta os raios da Divina Misericórdia tocando em sua vida oremos Jesus misericordioso afasta toda dependência do álcool e qualquer outra droga dando cura dando cura para todos os que se encontram nesta escravidão ou estão sendo colocados nesta corrente de oração envia os teus anjos protegendo e libertando os dependentes de qualquer tipo de droga enchendo-os com o poder do Espírito Santo amém e agora com fé vamos entrar na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Avemarias Ave Maria chega de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém nós estamos diante da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres em Itapecirica da Serra e vamos agora pedir com a sua intercessão a benção da água Deus maravilhoso e Deus bendito eu quero agora pedir em nome de Jesus que esta água possa ser abençoada recebendo a eficácia para libertar todos aqueles que são dependentes do álcool e das drogas dai a todos aqueles que beberem desta água também a alegria e a força diante da vida em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém e agora com fé beba comigo um pouco desta água Deus te abençoe os anjos te protejam e salve Maria orações para os dias difíceis livro do Padre Alberto Gambarini as orações deste livro foram selecionadas pensando em todos aqueles que atravessam momentos difíceis em suas vidas com o livro orações para os dias difíceis você receberá uma nova força de Deus para sorrir para a vida por isso não demore para adquiri-lo nas melhores livrarias perto de você ou entre na minha loja virtual www.encontrocomcristo.org.br ou telefone de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 este livro foi escrito para você Você acabou de assistir o programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapezerica da Serra e Divina Misericórdia de Itapezerica de Itapezerica de Itapezerica e Divina Misericórdia Obrigado.